Fala galera, antes de começar o vídeo aqui, eu vou pedir pra vocês passarem lá no canal do Passa de Bau Porque o cara tá fazendo um conteúdo muito maneiro, mano E ele é o meu novo Thumb Maker, então Eu recomendo muito o canal dele, mano Primeiro link é na descrição aí Tem vários gameplays de Rumo Estrelato, do PSP, mano Então eu tô vendo que ele tá fazendo uma série lá Muito daorinha de youtubers ali, né De legendes youtubers E tá ficando daorinha Então, mano, passa no canal dele Que é sucesso, beleza? Dá uma força pro cara lá Um salve por Amigo Gamer Valdemir BR Isaac Santos Shilguy Canal Pedro Lucas Talibã D-Menor 13 Gabriel Gameplay João Games BR Um Flamenguista João M Gamer Gabriel Ferreira Daniel KF FTS Sports Jonathan Lourenço Fabrício Ramiro Rodrigo PS2 Jadson Ediel Igor Uto Euler Henrique Ty Playsom E Socorro Cavalcante Se você quiser salve Deixe aí nos comentários Que eu vou estar mandando No próximo vídeo de Rumo Estrelato Valeu? Fala galera Tranquilo Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte, né galera Estamos de volta aqui no Rumo Estrelato de PS2 E vamos lá na continuidade A nossa série Bom, como vocês viram No último vídeo A gente não foi muito bem, né A gente empatou Ganhamos outros ali, né Mas o time não foi bem, cara Nesse jogo aqui contra o Borussia Mönchengladbach Consegui fazer a partida colocada No finalzinho E conseguimos ganhar Esse jogo aqui contra o Hannover A gente não jogou, né A gente não foi escalado E ganhamos de 2x1 Esse aqui A gente foi escalado Só que ele estava no banco E o jogo estava ganho Praticamente, né Bom, hoje vamos jogar contra o Stuttgart Hamburgo Mais Werder Bremen E Schalke 04 Beleza? Não sei se vai ter algum jogo da Copa ainda Se... Acho que não vai ter não Porque o primeiro jogo já teve aqui, né Então Vai ser só mais pra frente Bom, então é isso Não temos jogo pela seleção hoje Só no próximo vídeo Que vai ser segunda A rodada contra o Bolívia, né E vamos lá, mano Só bom desliga Vamos jogar fora de casa Contra o Stuttgart Espero que seja um bom jogo É uma boa atuação nossa, né Bora lá jogar de preto aí Beleza, galera Bora lá, então Primeiro jogo do vídeo, hein Ó, o chute pro gol Primeiro ataque Sobrou pra mim de cabeça Na trave Foi pra fora, cara Mano, esse goleiro Tô fazendo uma defesa Muito esquisita, cara Tô pegando muito Essa minha jogada Tá meio manjada Pro goleiro, gente Não vai dar, não Vou ter que bater e colocar Vamos ver se vai dar certo Batida da coloca... Nossa, fomei agora Era pra ter tocado, cara E armoleco que tava aqui Na minha frente Não toquei, mano Nossa, que arrependimento Eu tô aqui pro meio Só bater Porque isso batida de primeira, né, cara Mas ela tem maneira De dominar antes de bater Acaba perder a oportunidade Olha, eu me curto Batida ali Nossa, cara No meio do gol Porque tinha muita gente Da frente também, né Não tinha nem como Olha, cruzamento E armoleco Bola de barro no maluco ali Aí o tempo passou muito rápido Já 41, mano Parece que o jogo começou agora Já acabou o primeiro tempo já, hein Na área de gol, mano Aqui mesmo Não tinha espaço Bate Bate, aê, moleque Tinha que nem fazer Tá aí É gol do Borussia, mano Olha Polistice Fazendo um samba aí Meio sem jeito, né Porque não tem aquele sangue brasileiro Tá aí, mano O que importa é que fez o gol Trazendo a vitória, filho Pode dançar até a polidência, mano O bagulho é fazer o gol Tá aí Olha só, mano Confusão ali Saiu o gol 1 a 0 Que isso? É falta Ou é pênalti? Perigosa, hein Pode me tirar De um Tá com vermelho? Ah, tá Não, olha Porque a capinha do juiz Ele é vermelha, cara E pode Acho que talvez Eu vou ficar de fora Um bom tempo, hein E foi pênalti, cara Vocês viram, né Pênalti, claro Caraca A falta foi bem recuada A falta não foi ali, mano Ossada, hein Pelo jeito Eu não vou voltar Eu acho, cara Se não voltei Com essa falta Vou voltar Só que eu machucado Demorando muito Pra resposta É, machuquei Não teve jeito, né, cara Fazer o que? Lesão Lesão, cara A evolução aí Resistência foi pra 89 Agilidade foi pra 94 E cabeceio e impulsão 82 E chute de força também 87 Beleza, parece que a lesão Durou um pouquinho de tempo, né Até porque Tivemos uma semana fora aqui, ó A sorte Foi só uma semana Então, pelo visto A lesão foi de uma semana mesmo, né Bom, tá de boa Vamos jogar contra o Hamburgo aí Conseguir uma vitória Isso é que importa, cara Isso é que importa Bora lá, então Jogo contra o Hamburgo De volta ao Signal E do Napa Jogo contra O que seria, né O Wink Caiu e viu o Hamburgo Mas caiu no final dessa temporada Bom, vamos lá Partiu, então Jogo contra o Hamburgo Tá daqui mesmo Bati Nossa Saber que eu poderia pegar Mas não saber que seria tão fácil Assim, né A Balmeyanga Para o Yamolenko Uma jogada que nasceu de mim E é pênalti É pênalti Para o Borussia Dortmund Uma jogada polêmica ou não? Não Na verdade É meio polêmica Porque a bola já seria a dele, né Mas como o goleiro do Boa, Yamolenko Como o goleiro Já tinha dado ali, né E tapinha nele Antes da bola Ser do adversário Acabou marcando o pênalti Tá aí 1 a 0 Gol do Yamolenko, mano Ele passa para o Balmeyanga É só fazer Sobra aí a gol, mano É dele de novo Pulisicite Terceiro gol dele Já tem mais gol do que eu, mano Tá aí Boa, mano Agora o Borussia Dortmund Jogando o fino do fino, hein 2 a 0 Entra no primeiro tempo Boa time 2 a 0 Bom passo de Yamolenko, hein Ah, que chute foi esse, mano Horrível, cara Porque não podia descer O cara estava me palmeando Desde longe, já Não tinha como Só estou perdendo Muita oportunidade, galera Não estou ligado Muita oportunidade mesmo Aí os caras chegando O cruzamento rasteiro Perigoso A defesa foi segura Do goleiro, hein Jogada Só batei Tá lá aqui Gol Golaço, mano Aê, pô Finalmente Mano, que golaço, hein Que golaço Eu sempre tinha nem como Primeiro pegar Tá aí Olha só Já virou Nossa Deixei geral, mano Em pé geral Olha só Tá aí 3 a 0 Uma jogada excepcional, cara Que golaço, hein Olha só Bola aí pra fora Bateu com muita precisão Pro gol Sem chance Para o goleiro 3 a 0 Mas te dá colocado E tá lá De novo, mano Olha só Quem tá voltando As origens Da Fiorentina Ele mesmo O sucessor Do Mohamed Salah 4 a 0 Nossa primeira goleada Chupa Hamburgo, hein Ó Nossa, esse goleiro colaborou muito Colaborou muito 4 a 0 Beleza, galera Terminou a partida, mano Que goleada, hein 4 a 0 No Hamburgo Pau no lombo Sem massagem Primeira goleada Primeiro doblete Aqui no Borussia Só vamos Continuar assim, cara O time tá bom demais, hein Tá aí Foi o melhor jogador Tirei 8 Meu quarto gol, mano Consegui passar o Pulisic Que fez o terceiro dele Fiz o meu quarto aí Agora sou artilheiro do time Novamente Com 4 gols Beleza, galera Com essa vitória Nós subimos para quarto lugar, mano Ainda 6 pontos atrás Do Werder Bremen Que é o líder do campeonato A gente não tá perdendo Nenhuma, hein, cara Não tô perdendo nenhuma Tô ficando preocupado com isso Bora lá Agora jogo contra o Mais Espero que seja um grande jogo, hein Jogo em casa novamente Beleza, vamos lá então Jogo pelo Bundesliga De novo em casa Só vamos, hein Signal Dunna Park novamente Borussia vs Mainz Olha só que jogada Subida Bateu pro gol Caraca, goleiro não Eu já sei porque o goleiro Tu faz uma defesa O goleiro desse patch aqui Eles não saem do gol, cara Eles não estão adiantados, né Por isso que a gente faz A defesa Sem percepcional, cara Muito difícil ver ele fora Ih, que isso, mano Ai, nossa Por isso que ele deixou sair Muito difícil, velho Ver o goleiro fora do gol Subiram de novo Bateu pro gol Caraca Demorou demais Essa adiantada pra cima O boneco sempre demora A alcançar Olha só Se eu soubesse que demorar Tanto assim Eu teria tocado, né Pro Jamoleno Seria bem mais fácil Belo passe, mano Dribbei goleiro Que assistência, velho Valeu Que jogada Dribuando o goleiro Soco no ar Porque é gol Do Borussia, mano Nossa O Borussia Jogando um fino No Signal Dunna Park Só jogada Cabulosa Olha só Mas conta como assistência, cara Porque foi um belo passe Esse maluquinha ali Esqueci o nome dele Sempre esqueço o nome dele Até, mano Dribuou o goleiro Uma frieza enorme, velho Contou como assistência Foi guts, mano Boa Aqui, mano Bati Nossa Fiquei muito inseguro Nessa jogada, cara Porque eu não sabia Se eu chutava pro gol Ou se eu tocava Fiquei muito inseguro, cara Mas tô nervoso Às vezes tô Ficou nervoso Pra bater pro gol Olha os caras chegando Chute fraquinho Pra defesa Muito fácil do goleiro Esse jeito aí, né Borrou a bola Bateu pro gol Uh Boa Boa jogada Fiquei focado pra mim Mas foi uma boa jogada Olha só, mano Nossa Jogada feiosa, cara Na verdade Foi o chute Que foi feioso Eu ia tocar pra Iamolenco Só que ele desistiu Da jogada, cara Iamolenco, não Não sei quem é Esse centroavante Que tá ali, não Não Mario Guts, não Que o cara é alto Sei lá Não sei quem é, não Beleza Saiu pra entrada Do Julian Weigl Fiquei muito bem Essa partida, cara Beleza Tá aí a partida Finalizada Gol Da partida Saiu os 43 Do primeiro tempo Tá aí Vencemos por 1 a 0 Beleza Beleza, galera Agora é o jogo Que a gente precisa Aproveitar a oportunidade Para parar o líder, mano Décima rodada E é o jogo Que a gente precisa Pra Parar, né Os caras estão lá em cima 6 pontos diferentes Depois tem o Shock 04 Que tá em segundo também, cara Será que a gente vai conseguir? Jogo na casa deles, mano Weather Bremen Líder Weather Bremen é chato De se jogar, mano Eu lembro O estilo de jogo deles É bem impressionante E vai ser meio difícil Parar, né Mas vamos lá Ataque deles é cabuloso, mano A Valmeyang Tá sempre com a setinha Pra baixo, hein Azar do caramba Mas vamos lá Deleza, galera Bora lá Provavelmente o jogo Mais difícil aqui agora Da temporada Vai ser esse, né Vixe todo mundo passar Bateu pro gol Batida com perigo, hein, mano Com perigo O Max Cruz Chegando Perigo Porque o goleiro Sentiu ali, hein, cara Sentiu O xuxo foi pesado, hein E escantei pros caras Olha o maluco chegando Em cima da linha O maluco salvou Tira Boa O maluco salvou Em cima da linha, cara Boa, mano Que passo de armolenco Bola passou direto Do maluco Bati pro gol E tá lá Ah, no meio do gol, velho Que chute horrível, hein, cara Que chute horrível Sem noção Boa, passei Eu passo pra Lomanyang fazer E tá lá, mano Minha primeira assistência Aqui no Borussia Dortmund Mano, mano Mano, os testes jogaram Eu fui digno de gol Se não fosse gol Eu ia ficar doido Aqui, cara A Balmanyang ainda bem Que ele fez, hein Tem um cachetinho azul ali Estamos vencendo o líder Na casa deles, hein Por enquanto 1x0 Que jogada minha, hein Boa Ah, que eu fiquei Eu tomei um surto aqui Não, que ele tocou Adiantado ali Eu achei o cara ia pegar Ainda bem que ele tocou Por fora A Balmanyang ali Conseguiu alcançar ela 1x0 Fora de casa E por enquanto O líder tá caindo, hein Aqui tá a belinha Com o Mario Götze Jogou pro Balmanyang É só fazer Caraca Balmanyang jogou fino agora, hein Balmanyang não O Götze Nessa jogada, hein Lá vem Vai der breme, hein Abriu, bateu Defesaço do goleiro Tira Isso Melhor lateral do que escantei Mas a bola não saiu ainda Olha os caras chegando de novo Uh Nada bem que essa bola Passou alto, mano Olha só o cruzamento de novo Pega goleiro Seguro Tranquilo Vamos segurar, mano Falta apenas 3 minutos Pra acabar a partida E vamos derrubando o líder, hein Cara O Borussia jogando muito bem Por enquanto o líder tá caindo Boa O lugar do Mario Götze Achou eu Uh Era pra finalizar, velho Calma Mais uma chance ainda Matiu aqui mesmo Isolei Mas acabou a partida, mano Isso é que importa 1x0 de novo Mas essa partida Eu falei que ia ser sofrida, cara No meio de Mesmo assim a gente conseguiu ganhar A gente jogou como Como jogando Fora de casa mesmo Na vida real, né Foi bem de duro Foi um jogo só de contra-ataque Mas tá aí Ainda fui o melhor jogador da partida Mesmo fazendo apenas 1 assistência Beleza, galera O time vende 4 vitórias consecutivas, mano Isso é ótimo E agora é a hora de Derrubar mais um Que tá no topo ali Que é o Schalke 04 E você bobear Sem a gente ganhar deles A gente vai passar na classificação, né Dependendo de quantos gols a gente tem Bom A gente tem muito saldo de gols A gente tem menos gols que eles Mas Nossa defesa Abriu menos Espaço, né Bom, bora lá então Partiu O último jogo do vídeo aqui Mais um jogo fora de casa Pra tentar ganhar na casa deles, né E salvamos Beleza, galera Inclusive Esse é o maior clássico Da Alemanha, hein, cara Então bora lá Já jogou a bola aqui Hum Quase cocó com o contrapé do maluco Bora lá então Partiu Schalke Borussia Dortmund Já vem o Nick Powell Bateu Defesaça do goleiro, mano Se o goleiro cá tá bem lá Nosso goleiro cá tá bem aqui também O maluco chegando O do Schalke 04 De cabeça, mano Viu em bolo Ô louco, hein É um esquisito Mas tá aí 1x0 Schalke Bateu de fora da área Subiu pra mim de novo Quase eu consigo Fechar essa bola no gol Contra-ataque Mas boa, o cara cortou Nossa, que passe pro centroavante É só fazer Ah, velho Ai, não tô batendo Com cobrimento O goleiro pegou ainda Vai ter colocado, rapaz Olha os caras chegando de novo Defesa do goleiro Bela jogada Ninguém passou, cara Mas o chute é horrível, mano Não pode ficar chato de biquinho Assim toda hora Aí me quebra, cara Me quebra muito Olha o Konoplianka chegando Ninguém marcou, velho O cara ficou olhando ele, ó Bizarro, hein Bizarro essa marcação Inaceitável Konoplianka chegando de novo Olha o cruzamento Faz Mario Gutzi Pô, bola foi em cheio, cara Era só fazer Última jogada do Borussia Dortmund Bateu Travado O cara marcou muito bem, cara Vou até pedir a bola aqui Pra ele tocar pra mim Não cruzar Achei, vai cruzar Cruzou Os alunos não estão adiantando nada, cara Isso aqui Segui uma coisa mais Ensaiada ali É Não andei pra parar o Schalke 04, cara O time errou muito na saída de bola Creio que foi por conta disso Eu também não consegui produzir muito, não, cara Porque quem tava na minha marcação Era justo o Naldo, cara O Naldo que tem muito equilíbrio É difícil de parar ele E tinha muita gente na zaga, cara Tinha muita gente na zaga Não tinha ninguém do ataque ali Puxando marcação, né Chamando marcação E mesmo assim tinha muita gente da zaga Do Schalke 04 lá Bom, pelo menos não tirei 5,5 E não tô fora do próximo jogo Quando o Priyanka foi o melhor jogador aí E sem bula aí Provavelmente o artigo do campeonato com 8 gols Beleza, evolução aí Equilíbrio foi pra 93 A resposta foi pra 81 A velocidade de drible foi pra 91 Ahn... Deixa eu ver mais o que A técnica de chute foi pra 96 Agressividade 93 E atitude 84 Beleza Então o próximo vídeo do jogo pela seleção Eu sabia que o VEDB me ia ganhar, cara Sabia que o VEDB me ia ganhar Bom, dá pra ver aqui a tabela Mas... Estamos em quarto ali E é de novo atrás Do líder e vice-líder Por 6 pontos de diferença, né É, vai ser difícil alcançar Mas tá bom, mano O Borussia jogou fino no fino Nesse vídeo aqui Infelizmente perdemos o último jogo Mas não teve como, cara Não teve como Mas queria que a gente ia aplicar a vingança Lá no Subgnaldo na Parque No jogo de volta No segundo turno Beleza? Então é isso Valeu, falou E até a próxima, galera Fui! Até mais! Fui!